O relatório sobre população estrangeira e imigrante em Cabo Verde aponta que o país recebe mais imigrantes da África Ocidental, representando 3%. Os resultados do inquérito à população estrangeira e imigrante em Cabo Verde, realizada em 2022, confirma-se que o arquipélago recebe mais imigrantes da CDAO, representando 3% da população. Informações avançadas pela Presidente da Alta Autoridade para a Imigração, a propósito da apresentação de referido relatório promovido por este órgão. Dizer que os dados aqui apresentados hoje, através deste relatório, nos dão uma ideia geral daquilo que são os indicadores a nível da permanência e integração dos estrangeiros em Cabo Verde. Confirmam-se os dados relativamente à proveniência. A maior parte dos imigrantes estrangeiros vem do nosso continente, em especial da África Ocidental. A taxa de população ativa no seio da população estrangeira é muito elevada, é 81%. A taxa de desemprego é baixíssima, 2%. Quer dizer que, efetivamente, a força de trabalho e tudo aquilo que é a contribuição a nível do mercado de trabalho, o sentimento de integração dos imigrantes, de se sentirem bem integrados em Cabo Verde, é elevado. O ministro do Estado, Família e Inclusão Social, reiterou que o governo será implacável na luta contra discriminação e xenofobia em Cabo Verde. Fernando Elísio Freire, orientou ainda que Cabo Verde conta com um total de 6.016 imigrantes inscritos no quadro do Cadastro Social Único. Cabo Verde também tem, no quadro do Cadastro Social Único, cerca de 6.016 imigrantes inscritos. Podem e estão a beneficiar de todos os apoios sociais, nomeadamente o rendimento solidário, a inclusão produtiva, a pensão social e o rendimento social de inclusão. O compromisso do governo não é só para os Cabo Verde. É um compromisso com todos aqueles que vivem em Cabo Verde e com a nossa imensa diáspora um pouco espalhada pelo mundo. Cabo Verde, pois, nos últimos anos, criamos a alta autoridade para a imigração. Temos um Conselho Nacional para a Imigração que funciona e bem. O relatório sobre a população estrangeira e imigrante foi realizado em parceria com o Instituto Nacional de Estatísticas e a sua apresentação acontece no quadro do Dia Internacional de Migrantes, assinalado a 18 de dezembro. A apresentação do relatório foi encerrada com um momento cultural de dança tradicional da Guiné-Bissau.